olá pessoal e tudo bem mostrar aqui pra vocês coisa top que são coisa relíquia aqui tá bom coisa que vocês às vezes nem nunca foram não foram nem nascido quando já já existiu beleza deixa eu mostrar pra vocês deixa eu virar a câmera aqui eu vou mostrar pra vocês que coisa top coisa legal que que município de trindade aqui coisa que é coisa gradualizada mesmo coisa bem museu dentro do esse fazendinho que tem que a gente vê aqui é coisa legal muita coisa arrumada tem coisa aqui que eu acho que dá o dobro triplo mais velho do que eu que coisa legal mesmo eu vou mostrar pra vocês que vocês vão ver que coisa arrumada coisa bem legal mesmo tá bom deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem olha pessoal começando aqui ó parece que que é uma máquina de pensar né de o pé é que é o algodão esse relógio aqui é bem antigo também olha aqui muita coisa antiga olha aí é muito antigo isso aqui gente olha aí é tem coisa aqui que as máquinas que a nossa máquina de costura é bem antigo mesmo né gente é que corta a gente que o município de trindade entrego ainda trindade as tvs é tão antiga olha essa outra aqui essa tv aqui essa é antiga né pode dizer que eu acatuava essas essas outras aí ó essas tvzinha tá vendo é algo por cima de mim aqui ó olha aqui essa pele de cobra aqui ó tá vendo olha aí que coisa bonita essa pele de cobra é agora essa tv aqui gente eu falava errado nunca vi essa tv olha aí o tamanho dessa tv é legal olha esse aqui essa outra aqui de pé a né é fazer o todo mundo bom é esse corno aqui ó tá vendo você quer uma guampa você tá andando a cavalo aí você para para não beber um rio né tá vendo pessoal aí balança tem aqui ó olha que legal quem gosta de beber umas ali ó cachaça também muita cachaça olha aqui também ó muita cobra aqui no alto aqui tá vendo ó olha aqui coisa legal né gente muito antigo olha esse aqui o caranguejo também muita coisa antiga muita coisa antiga muita coisa antiga essa máquina aqui também é antiga essa máquina aqui esse que o algodão fez fazer a terra a... sei lá ali né que a máquina mostrou pra vocês esse raio aqui também tá funcionando gente tá vendo barulho a benéia dele tá funcionando essa veladeira coisa linda essa veladeira deixa mais longe aqui olha essa veladeira legal né essa tartaruga o tamanho que era ela quando era viva tadinho né era antiga né essa aqui esse fogão alenho também olha aqui muito antiga esse fogão alenho né esse aqui gente ó marca de plantar plantar arroz milho e feijão é o que você queria plantar com essas máquinas você se plantou tá vendo máquina de plantar esse bujão aqui também ó bujão de boleto também de ferro esse fogão também aqui é um fogão bem antigo né olha aqui essas máquinas para tirar foto também aqui são bem antiga aquela formadura lá vou fazer aqui embaixo olha aí tá vendo muito antigo mesmo né olha aí ó esses dias aqui cantores também já famosos também já creio que já se foi muito tempo né as frangas tá vendo esses pau aí ó se é canga de polômetro exposto o boi de carro né muito legal também muito antigo mesmo muita coisa legal muita coisa top né o que eu tô fazendo a vergonha deixa eu dar um zoom ali naquele que ele vai lá tá vendo coisa antiga né pessoal é isso então pessoal vocês gostou aí ó escreve aí tá bom escreve nosso canal e dá o like aí beleza coisa antiga muita coisa legal muita coisa top local que é muito bonito deixa eu sair aqui fora pra você ver o museu é muito legal mesmo muito bonito gente olha aí local muito rosto muito bonito mesmo né coisa granfina bem arrumado olha aí o museu tá vendo muito bonito mesmo muito vão gostar coisa de primeira gente beleza então é isso aí pessoal deixa o seu like aí compartilha manda para os amigos aí tá bom vocês vão gostar coisa arrumada tá bom então é isso aí pessoal um abraço e até o próximo vídeo